E na live de hoje pegou fogo, estivemos com o CEP Metal e torcida organizada também que está começando e eu acho que vai ser bem bacana até resenhar, mas falamos sobre o Miguel Borja, que pode voltar o Herrera, Diogo Barbosa e é o assunto que nós vamos abordar agora no vídeo de hoje do canal Verdão e MWC. E as notícias são as mais bombásticas, o Diogo Barbosa indo embora, rendendo ao Palmeiras 1 milhão de euros a 1 milhão e 400 de euros, ou cerca de 6 a 9 mil, além da economia salarial do Palmeiras, negócio praticamente sacramentado. Palmeiras deverá dar mais oportunidade ao menino Esteves da base, que eu acho que é pra mim maravilhoso saber ter essa notícia. E sobre a TNT Sports que eu acabei de falar, da Argentina, ele acaba de anunciar que o Andres Herrera é o novo reforço do Palmeiras, se isso é verdade ou não, eu não sei, foi o site do Sporting TNT que falou, cerca de 10 milhões de reais por 60% do seu passe. O lateral chega em outubro, que é quando a janela de transferência internacional estará aberta, então fiquem ligados aí gente. Nos últimos dias aí eu venho falando sobre as possíveis contratação, o que pode acontecer, e os caminhos que o Palmeiras está querendo tomar, trilhar, um deles é o Herrera, na lateral direita, porque nós temos o Marcos Rocha machucado e o Mike, que veio de lesão, e o Palmeiras tem medo de ficar na mão, principalmente na Libertadores. Nós falamos isso e vem a notícia de que o Herrera realmente está sendo contratado, o Sporting TNT deu essa notícia, e eu espero que seja verdade, porque é um bom jogador. Outra notícia do dia de hoje também é sabermos que o Diogo Barbosa foi embora, que é uma boa notícia, e sobre o Ferreira, que nós falamos aqui em primeira mão também, que provavelmente está sendo negociado com o Palmeiras, não sabemos se realmente vai vir, mas está sendo negociado com o Palmeiras, porque não quer ficar lá no Grêmio, porque não chegaram em um acordo, dependendo do valor que ele vier para o Palmeiras, pode ser útil sim, quem sabe, né? Bom galera, então é isso, e se eu souber de mais alguma coisa, eu venho aqui e falo para vocês, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e vamos que vamos!